Fato do TXMB1935 galera, nós tá hoje aqui ó, a bitela aí, agora arrumamos né, arrumamos ela, tiramos o trancão de quase 600 litros que tava aqui, ligamos a racota, eu acabo todas as conexão de mangueira, mangueira tudo nova, olha aí galera, é isso aí né galera, graças a Deus, tudo certo, abaixar essas conexões, eu sou meu. Subiu o morro ali meio bravo ali né galera, olha aqui onde é que eu tô, aqui é uma mineração muito forte, então os morros muito fortes, tem que subir esse eixo, descer e subir esse aqui, primeiro eixo, é isso aí né galera, tô aqui, a paisagem é só as contas aí, será que é alto o lugar que a gente tá hein, Graças a Deus hein galera, o TXMB1935 tá lá, acho que hoje já fica pronto, hoje é quinta-feira, e a bota, é a nova, beleza galera, ah o interiorzão, interiorzão dessa vocês vão gostar, interior bacanizado aí ó, é isso aí meu povo. E aí